Vamos lá para mais uma resenha no canal Vamos Lá Nação, na entrevista com o técnico Jorge Sampaoli, ele falou sobre o jogo Flamengo e Nubense na Libertadores e analisou o desempenho da equipe. Durante a conversa, ele elogiou os jogadores importantes e destacou os objetivos do clube para a temporada. Sei que é chato ficar pedindo, mas já vão se inscrevendo no nosso canal, para não perder nada por aqui, vamos conferir a seguir a entrevista de Jorge Sampaoli, abre aspas. Vamos ver o que ele disse, e eu achei que foi uma partida muito disputada, o Flamengo teve chances reais de gol e demonstrou que tem muita qualidade no seu elenco. Eu sempre falei que os jogadores que estiverem na melhor fase, e mais preparados para marcar pressão serão titulares do meu time. É assim que eu gosto de jogar, em relação aos privilégios para jogadores mais velhos, todos os jogadores terão que trabalhar duro, para conquistar seu espaço e estarão sujeitos as mesmas regras e exigências. O importante é que todos estejam comprometidos com o projeto e dispostos a fazer o seu melhor em campo. Eu acho que é sempre importante buscar a vitória. Gostei da partida do Flamengo, mas ainda acredito que podemos melhorar muito para nos tornarmos um time imbatível, e precisamos continuar. Trabalhando duro e nos dedicando a cada treino, e em todos os jogos, o objetivo é sempre evoluir e buscar a vitória em todas as partidas, fecha aspas, finalizou Sampaoli. Olha só a nação, foi muito interessante ouvir a opinião do Sampaoli sobre o desempenho da equipe, e os objetivos do clube para a temporada. Agora, eu gostaria de ouvir a opinião da torcida rubro negra nos comentários, o que vocês acharam das declarações do técnico? Quais são as suas expectativas para o Flamengo na Libertadores e nas demais competições que irão disputar? Obrigado pela audiência, e já vamos deixar também para você outro vídeo na tela, com outra notícia quentinha para vocês. Agradeço pela audiência e trarei qualquer novidade em primeira mão. Se quiserem entrar no grupo do WhatsApp para trocar uma ideia sobre o Mengão vou deixar o link na descrição do vídeo, para vocês um beijo da Soraya. E aí